O grande líder da Coreia do Norte, ou o sósia dele, disse que o problema da fome vai voltar a assolar o país ano que vem. O que a Coreia do Norte sofre tanto com a fome? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Vitor Ferreira, Elvides Defensor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, sempre que eu vejo notícia da Coreia do Norte, eu fico me perguntando qual desses aí é o clone número 1, o sósia número 1, o sósia número 2, o Kim Jong-un. A verdade é que está mais do que na cara que um monte de sósia que usam do cara, mas não muda o fato de que, seja lá quem esteja no controle do país, está de fato dando essa notícia. E a notícia é que temos o problema da fome. Ele fez até uma ligação com um março difícil, que foi uma referência à grande fome de 1990, que foi quando a União Soviética deixou de mandar comida para a Coreia do Norte e 10% da população morreu de fome. Caramba, como é que pode? Por que pode isso? Como é que chegou nesse ponto? E bem como chegou nesse ponto, é muito fácil de saber. Comunismo, exatamente esse é o problema, é isso que causa fome diretamente. Justamente porque a ideia de você planejar de forma central uma sociedade sempre dá errado, sempre gera fome. E um dos motivos é que a maior parte das pessoas que estão nas cidades, que moram em cidade, acha que poderia, que o trabalho no campo é um trabalho simples, que qualquer um faz aquele trabalho. Há aquele pessoal no campo que quer arar, quer plantar terra. Não, isso é coisa de besteira. Eu aqui na cidade, eu estou muito mais educado e acadêmico. Eu li vários livros sobre como plantar trigo. Eu vou chegar lá no campo, eu posso chegar lá e plantar um negócio totalmente trivial. É igual aquela pessoa que acha que para aprender a nadar na piscina, só basta ler o livro de natação. É, faz isso, lê o livro de natação e se joga na água para você ver se você sai nadando direitinho. Ou se vai levar você muitos e muitos anos, muito tempo. No caso, natação não chega a ser anos, chega a ser dias. Mas vai levar alguns dias até você estar conseguindo não se afogar na piscina. Enfim, essas coisas são muito mais complexas do que parecem. Acadêmicos que leram inúmeros livros sobre como plantar feijão, no dia que tiver que pegar uma enxada para botar na terra e botar o feijão lá e fazer a coisa funcionar, meu amigo, vão ficar completamente perdidos. E o que aconteceu na Coreia do Norte na época da Revolução lá? Quando houve a Revolução na Coreia do Norte, foi uma Revolução Comunista, no auge do comunismo. E o pessoal tinha aquelas ideias todas de não vamos planejar a sociedade de acordo com o melhor. O que foi feito lá? Foi criado um sistema de castas. Eram basicamente três castas que depois se subdividem em uma série de castas. A casta principal era a casta dos militares e que, lógico, por motivos óbvios, eram quem realmente apoiou a Revolução Comunista e coisa e tal. Então eles tiveram todas as vantagens do mundo, coisa e tal. Eles tiveram acesso, ainda hoje é assim, o sistema de castas existe ainda lá. As pessoas, quando elas nascem, elas nascem numa casta. É proibido o casamento intercasta lá na Coreia do Norte. Se você casar com alguém de outra casta, você vai ser demovido para a casta inferior. Os filhos nascem na mesma casta dos pais. Então os que são descendentes apenas dos militares lá daquela época, eles estão relativamente bem na Coreia do Norte. É aquela história. Comunismo, para o líder comunista, para a galera que está em torno dele ali, funciona muito bem, não funciona para o povo. Para quem está ali na cúpula, funciona bem pra caramba. Enfim, a segunda casta era do pessoal que era considerado menos capacitado, que não atuou diretamente nem a favor nem contra. Então você tem, por exemplo, médicos, esse tipo de coisa, advogados. Desculpa, advogado não. Advogado foi da terceira casta. Mas uma série de profissões que tinha ali, que era o pessoal proletário, trabalhadores e coisa e tal, que não atuaram diretamente a favor da revolução, mas também não atuaram contra. E por último, na última casta, tinha o pessoal que efetivamente foi contra a revolução. Ou eram advogados, pessoas muito ricas, donos de terra. O pessoal que efetivamente trabalhava a terra lá na Coreia do Norte, os donos de terra, foram todos para a terceira casta, que é basicamente uma casta de escravos. Eles continuam no interior, os filhos deles continuam na mesma casta, não tem como sair da sua casta. Mas, no final das contas, eles não têm mais acesso à propriedade de terra, não são mais eles que decidem como plantar, o que plantar, quando plantar. muito naquela ideia de que não, não precisa dessas pessoas. Essas pessoas são inúteis. O processo, o conhecimento que elas agregam nisso daí é quase nada. Só que o que importa mesmo é botar as pessoas para cavar a inchada e jogar a semente no chão. E isso como qualquer pessoa que tenha pego um livro sobre natação e depois se jogar na água para... Não, agora eu já sei tudo sobre natação, vou me jogar na água e vou sair nadando. Como acontece sempre nesse caso, isso deu muito errado. As pessoas que foram colocadas como novos proprietários de terra, muito parecidos com muita gente do MST que tem hoje. Veja, eu não tenho dúvida que tem pessoas no interior que têm capacidade de se tornar um agricultor, que têm conhecimento de como arar a terra, como cuidar da terra. Mas uma grande parte, por exemplo, do pessoal do MST, se trata de pessoas da cidade que não têm nenhum conhecimento nesta área. Se você colocar um latifúndio na mão da pessoa, ela vai quebrar, porque ela não vai saber produzir aquilo ali. O que acontece nesses casos é, na verdade, um processo de seleção natural mesmo, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a atividade de você cultivar o campo é uma atividade difícil, é muito mais desafiadora do que muita gente tem ideia. E os bons agricultores acabam acumulando mais terra, acabam acumulando um bom dinheiro, porque é uma atividade que dá dinheiro, né? No final das contas, todo mundo precisa comer. Mas é uma ilusão você achar que você vai aprender isso assim, de uma hora pra outra. É uma coisa que tem uma série de dificuldades, né? E aí você pode falar assim, ah, mas não pode ser seleção natural porque isso não é genético. E de fato, pode não ser genético. Mas lembra, o filho do agricultor é criado na casa do agricultor, então ele acaba aprendendo muito do jeito de lidar com a roça, acaba vendo como que o pai dele faz as coisas. E nesse sentido, é sim algo que se aprende de geração pra geração, né? Quando você faz uma loucura dessa, como não, vamos tirar esse pessoal, vamos botar o pessoal acadêmico pra dirigir as fazendas e fazer as plantações, você tem exatamente o que você tem na Coreia do Norte, que é fome sistêmica. E desde então, esse sistema tem acontecido assim. Você pode imaginar assim, mas nessa altura o pessoal já teria aprendido, já teria começado a mexer com a terra, aprendido a mexer com a terra. E é verdade, só que o que acontece? Você tem uma força muito melhor, muito maior ali, que é a força do partido. O partido é que decide. A decisão central sai sempre do partido. Então, no final das contas, esse pessoal que tá na terra ali, que gere as terras na Coreia do Norte, que lá ninguém tem propriedade de terra, né? É comunismo, é tudo do Estado. Mas as pessoas que gerem cada fazenda e coisa e tal, eles têm só que reportar pro governo central o que eles estão fazendo. Veja, ninguém tem lucro com fazenda lá. Você é responsável por uma área de terra. E aí você tem a outra ponta do problema. Então, uma ponta do problema é justamente que a pessoa, na verdade, ela acha que sabe mexer com a terra, mas mexer com a terra é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. E outra coisa é isso. A pessoa não tem incentivo pra melhorar a produção. Porque se ela produzir pouco ou produzir muito, o que ela vai receber no final do dia é a mesma coisa. É o contrário do que você tem hoje, por exemplo, aqui no Brasil. Se um agricultor, ele produz muita coisa, ele consegue melhorar a produtividade da terra dele, ele vai ter lucro, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, ele tem um incentivo pra melhorar a produção dele. Lá, o único incentivo que ele tem é um grande líder pedindo pra ele fazer isso. É um incentivo? Até é lá, porque se você não obedecer o grande líder, você é fuzilado. Então, não deixa de ser um incentivo. Mas não é um incentivo tão bom quanto um incentivo positivo de você melhorar a sua condição à medida que o tempo vai passando. Então, é essa a história da tragédia da fome na Coreia do Norte. Eles estão falando aqui, ah, não, porque teve um alagamento esse ano, e um rio transbordou e alagou muitas terras e coisa e tal. Só que é aquele negócio que eu falo pra vocês. E se fosse só isso, eles teriam fome esse ano. Mas o que a gente vê da Coreia do Norte é, desde o período que houve a Revolução Comunista, eles têm problemas. No início, eles não tinham tantos problemas assim, porque a Rússia, interessada em ter um aliado estratégico naquela região, mandava comida pra lá. No momento que parou de mandar, meu amigo, comunismo não tem jeito. Não tem como funcionar. Os incentivos estão todos errados. E essa ideia de que, não, vamos redesenhar a nossa sociedade pra um padrão melhor. Isso não funciona nunca. O narcocapitalismo só é possível porque já é a forma como nós vivemos hoje. O governo é uma entidade mafiosa, um grupo mafioso que tenta roubar o nosso dinheiro. Mas todos nós já vivemos no Capistão. A gente já tá na sociedade libertária, aqui e agora. 99% do seu tempo, você não tem nenhuma interação com o governo. Você só interage com outras pessoas. Então, você já vive no Capistão. A questão só é como é que a gente vai fazer pra diminuir esse bandido estacionário, perigoso e gigante que fica tentando roubar a gente através de impostos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.